E aí meu povo Vocês tão imaginando já o que é isso aqui né Olha Aquelas mulher que se arruma Lá na minha cidade Eu fiz um curso de casais De sério Nesse curso Que a mulher se arrumava pro seu cônjuge Pro seu marido Mas eu descobri Muitos anos Muitos anos que eu preste atenção nisso Que a mulher não se arruma pro seu marido não Não vai pensar que ela se arruma pra você Que não é pra você não Ela só começa a arrumar Passa aí sete horas da noite Ela começa a arrumar Três horas da tarde Passa aí sete horas da noite Olha Mira a pranchinha 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 O outro lado Três horas da tarde O marido já fica lá pra acolá Menina assim Rapaz Não vai se arrumar não Fica lá pra sete horas E tu pensa que ela vai se arrumar Pro marido dela Não Aí vão pro aniversário Que foram convidados Aniversário a gente já sabe Aniversário anterior Só quer ganhar presente A comida só é estregonofe Que é pra ser mais barato Que é pra ganhar um presente Pra dar mais lucro E ter mais comida Que é no caso Uma galinha Encha a panela d'água Faz aquele caldo Aí diz que é um Agora diz que Agora é mais franco Agora é fricassê Não é mais creme de galinha Mudou até o nome Fricassê Não é mais creme de galinha não Que é pra poder ganhar Mais uma coisinha Comprou só uma galinha Encha a panela de caldo Aí pronto É um cara de menino Mas tem todo mundo Tá aí o presente Que é pra poder lucrar Aí por isso que é Aniversário Aí a mulher Que vai pro aniversário Quando chega lá Ela fica logo assim Olha o cabelo Joga aqui Olha o cabelo Todo na prancha Se chover Armaria Sobe lá pra cima Os cabelos Tá aqui ó Na prancha Tem uns que montar Fazer a luz Que é pra As outras ver ela Aí ela disse Que se arrumou pro marido Isso é só mentira Meu irmão Ela se arrumou Porque é pra outra ver ela Ora mais rapaz Quer enganar quem rapaz Quando eu tô nos cantos Homem com homem Converse pronto A mulher não Preste bem atenção Ela olha da ponta do dedo Eu acho que ela vê Até por detrás do dedo Igual o super homem Mas visão Aquela visão mesmo Muito doida Visão Uma visão Ultra Sem nem dizer Violenta Aí ela pega Olha assim ó Despera a cabeça Ela bota um bico Se eu soubesse Que ela tivesse aqui Neste adversário Eu não tinha nem vindo Eu não vou com a cara dela E a mulher nunca falou nada Com ela não viu A mulher nem disse Que ela era feia Olha pra mulher De cima e baixo Viu que a mulher Ainda tava mais arrumada Que ela Aí disse que não vai com a cara dela Rapaz Porque a mulher Se arrumou Pra outra mulher Ver rapaz Tu acha que ela vai se arrumar Pro marido dela Todo dia ela vê o marido dela Deixa ele tá aqui ó Todo dia Olha Minha mulher tá olhando pra mim É desse jeito Ela joga o cabelo Se faceira Bota aquele bicho no oi Assim ó Um bicho desse tamanho Assim Aqueles cílios Assim ó Menino Chega o bicho Fica dar um dor E ela assim ó Aquele cílio Aí passa aquele bicho lá Passa no oi Menino Aí é só pra outra ver Aí quando a outra ver Quando chega lá Que a outra tá mais bonita Ela fica assim Ixi Já não prestou Não prestou A mulher nem nada Com ela falou Só porque a mulher Tava mais bonita E mais chique Galera É isso aí Pra você ver Que uma mulher Se arruma pra outra Não é pro seu marido Galera Se você quiser curtir mais vídeos Viu Mande aí um tema Se inscreva no meu canal E dê aquele like Põe apertar o dedo Tchufo Viu Dá aquele like É isso aí rapaziada Põe mandar aqui um tema aí Que eu vou explicar pra você Coisa aqui do Nordeste E coisa aqui de São Paulo Aí pronto Isso aí rapaziada Meu abraço Meus lindos E aí